Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal The Best Professor Química para Universitários. Hoje vamos fazer um exercício, vamos resolver um exercício de cálculo estequiométrico. Então, dando início à nossa aula de hoje, vamos ao enunciado do nosso problema que diz o seguinte. Em uma reação entre metano e cloro, quatro produtos podem ser formados. CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 e CCl4. Então, aqui embaixo nós temos a representação das reações entre metano e cloro, ok? E essas reações, elas ocorrem simultaneamente. Então, nós temos quatro reações diferentes que podem ocorrer entre cloro e metano, gerando produtos diferentes, ok? Em uma dada situação particular, 20,8 gramas de metano reagiram, produzindo 5 gramas de CH3Cl, 25,5 de CH2Cl2 e 59 gramas de CHCl3. Todo metano reagiu. Então, nós temos aqui as quatro reações que ocorrem ao mesmo tempo, temos que considerar todas, ok? E temos algumas questões. Qual a massa de CH3Cl4 formada? Qual a massa de cloro utilizada? E considerando a formação de CH3Cl, qual o rendimento da reação? Então, vamos organizar aqui as nossas informações. Nós temos essas quatro reações que estão acontecendo ao mesmo tempo, ok? E nós temos aqui as representações das massas molares, das massas que reagem aqui na nossa reação. Então, todos esses valores que estão em rosa, estão representando as massas que reagem, né? A proporção estequiométrica. Então, metano, 16 gramas de metano, reage com 71 gramas de cloro, produzindo 50,5 de CH3Cl. E aí, isso foi feito para todas as reações. Então, esses valores em rosa representam a proporção estequiométrica, ou seja, as massas que reagem e os produtos formados aqui da nossa reação, né? Então, são os valores que nós obtemos a partir da reação e dos dados da tabela periódica, tá? Nós sabemos que 20,8 gramas de metano reagiram. Então, essas 20,8, elas se desmembraram nessas quatro reações, né? Então, esse é um ponto importante. E aí, o enunciado do exercício, ele dizia o seguinte, que foram produzidos 5 gramas de CH3Cl. Com essa informação, nós conseguimos determinar qual foi a massa de metano que participou dessa primeira reação. Ou seja, se 16 gramas produzem 50,5 gramas de CH3Cl, quanto de metano produz 5 gramas? Então, é só nós fazermos uma regra de 3, né? 16 está para 50,5, 5 está para X. E esse valor de X, né? Vai ser correspondente à massa de metano. Então, aqui em azul, eu estou representando os dados que o exercício nos forneceu em relação às massas formadas. Então, formou-se 5 gramas de CH3Cl, 25,5 de CH2Cl2 e 59 de CHCl3. E não sabemos quanto se formou de CCl4. Essa é a primeira pergunta do exercício. Quanto que foi formado de CCl4? Bom, o que nós precisamos saber, né? Como eu havia dito, a partir da massa, das massas que foram formadas, que o exercício nos forneceu, nós podemos calcular a massa de metano que participou das reações. Como nós temos os dados das três primeiras reações, nós podemos calcular separadamente a massa de metano que participou das três primeiras reações. Como nós temos a massa total, a diferença entre as massas de metano das três primeiras reações e da massa total é a massa de metano da reação final. E isso vai nos permitir calcular a massa de CCl4. Então, vamos por partes, né? Vamos calcular a massa de metano da primeira reação. Então, 16 gramas está para 50,5 de CH3Cl. X de metano está para 5 gramas de CH3Cl. Então, nós fazemos essa regrinha de três, nós vamos encontrar um valor de 1,6 de metano. Então, essa é a massa de metano que participa da reação 1, ok? Da mesma forma para a reação 2. 16 gramas de metano reage com 85 de CH2Cl2. X de metano reage com 25,5. Então, fazendo essa continha, nessa proporção, nós vamos encontrar um valor de 4,8 para a massa de metano. Da mesma forma, 16 gramas de metano reage com 195 gramas de CHCl3. X de metano reage com 59. Então, resolvendo, nós vamos ter um valor de 7,9 gramas de metano, ok? E aí, o que nós sabemos? A massa total de metano é 20,8. Dessas 20,8, 1,6 participou da primeira reação, 4,8 da segunda e 7,9 da terceira. Então, se nós subtraímos essas massas que reagem da massa total, nós vamos ter um valor de 6,5 gramas de metano. E essa é a massa de metano que vai participar da reação 4. Tendo isso em mãos, é possível calcular a massa de CHCl4. Então, se 16 gramas de metano produz 154 de CHCl4, 6,5 produz um valor X. Então, resolvendo essa conta, nós vamos ter um valor de 62,6 gramas para a massa de CHCl4, ok? Então, esse é o valor da massa de CHCl4 produzida. A outra questão do exercício era a massa de cloro que foi produzida, ok? E o que nós temos que fazer? Nós vamos ter que calcular a massa de cloro para as quatro reações de somar. Então, por exemplo, para a reação 1, 71 gramas de cloro produz 50,5 de CHCl4. 5 gramas de CHCl4 está para X de cloro. Então, nós vamos ter um valor de 7,1 de cloro, tá? 142 de cloro produz 85 de CH2Cl2. 25,5 está para X de cloro. Então, nós vamos ter um valor de 42,6 gramas. 213 de cloro produz 195 de CH3Cl. 59 de CH3Cl está para X de cloro. E esse valor vai ser 213 gramas. E por último, 284 gramas de cloro produz 154 de CH3Cl. 62,6 vai produzir uma massa de 115,4. Então, qual é a massa de cloro que reagiu? É a soma das massas de cloro de todas as reações. Então, nós somando a massa de cloro da primeira, da segunda, da terceira e da quarta reação, nós vamos ter um total de 270,3 gramas de cloro. Então, essa é a massa total que reagiu com 20,8 gramas de metano, né? E a última pergunta era, considerando que nós desejamos fazer a primeira reação, então, considerando a produção do CH3Cl, qual seria o rendimento da reação? Ou seja, se o meu objetivo era produzir a primeira reação, nós deveríamos utilizar, vamos dizer, algum procedimento que evitasse a ocorrência das demais reações para ter um rendimento maior, né? Então, considerando que o nosso objetivo era fazer apenas a primeira reação, ou seja, produzir o CH3Cl, qual é o rendimento dessa reação? Então, o que seria desejável? Que toda a massa de metano, ok, participasse da primeira reação. Se toda a massa de metano participasse da primeira reação, nós teríamos um rendimento de 100%, porque as outras três reações não iriam acontecer, ok? Porém, de 20,8, apenas 1,6 gramas de metano, ok, participou da reação 1. Então, isso, eu vou ter um rendimento X, um rendimento de 7,69%. Um rendimento bastante baixo, ok? Essas reações, pessoal, na realidade, para entender melhor o porquê que essas reações ocorrem, né? Se dividem em quatro partes, porquê que nós temos quatro reações diferentes, aí nós precisamos entender um pouquinho, né? De mecanismos de reações orgânicas, o mecanismo de halogenação de alcanos que ocorre via radicalar, tá? Não foi o meu objetivo destrinchar o mecanismo dessa reação, mas essa reação é uma reação bastante interessante para a gente aplicar o conceito de estequiometria. Então, o meu objetivo maior era trabalhar cálculo estequiométrico em função dessas reações, tá? Se vocês têm dúvidas, deixem as suas dúvidas aqui no canal, na forma de comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha, isso é muito importante para que nós possamos manter a qualidade das aulas do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para que você receba as notificações. Aqui segue o nosso e-mail, também o nosso Instagram, ok? E vou deixar uma sugestão de estudo para vocês, que é o livro Princípios de Química do Atkins. Espero realmente que vocês tenham gostado dessa videoaula e até a nossa próxima videoaula.